fala meus amores como é que vocês estão vídeo de hoje quanto rende 500 reais nessas três ações vocês perguntam muito pra mim carol quanto rende mil reais 500 reais nessa ação ou na outra a gente trouxe aqui pra você três ações quanto rende se você colocar 500 pila ali na ação mas antes de mais nada meu amor eu quero te convidar quero que você aprenda eu quero que você aprenda a analisar uma ação como comprar uma ação e pra isso te convido pra nossa comunidade e pra isso quero te convidar pra minha comunidade e do andré dias uma comunidade muito completa onde você vai aprender você vai ter contato comigo você vai ter relatórios importantes né resumo aí do das notícias econômicas que são muito importantes notícias das empresas e você vai ganhar até bônus você vai ganhar dois bônus carteira recomendada de fundos imobiliários e ações da nord research onde especialistas recomendam e também você vai ter acesso ao aplicativo acu aonde você vai saber como declarar o seu imposto de renda mais facilmente de uma forma mais simples que é uma dúvida que muitos de vocês têm então vamos deixar aqui na descrição venha para a nossa comunidade vem comigo me dá a mão que eu quero fazer você começar a investir do zero e ir para o avançado tendo rentabilidade investindo com segurança e ganhando dinheiro como vocês sabem que eu falo logo sem muito embromente primeira ação é a metal leve vamos falar um pouquinho olha lá a metal leve s a código na bolsa leve 3 é uma empresa brasileira do setor de indústria que participa do grupo de auto peças alemão mali referência da área além disso faz parte do segmento de peças para reposição cujos clientes são grandes distribuidores de auto peças e retíficas de motores ela que está presente em cinco continentes volta para mim é uma empresa que tem poucos concorrentes nada bem aí no campo dela né nada um pouco de braçada e também trabalha com setor importante tá gente que é a questão de auto peças um grupo alemão mali que é bem conhecido agora vamos falar um pouquinho do resultado dá uma olhadinha coloca aí pra gente na tela o que a gente vê metal leve tem lucro líquido de 114,9 mil segundo tri de 2022 teve uma alta de 8,2 por cento na comparação anual teve alta e agora sim eu quero saber será que a metal leve é uma boa empresa quais são os indicadores dela quais são os fundamentos vamos falar um pouquinho coloca pra mim na a tela o que que a gente vê pl de 6,02 volta para mim no caso você demoraria seis anos para receber o seu dinheiro novamente se você investisse na metal leve mas mantendo aí constante o lucro e o preço da ação que se muda né que a tocha o preço da ação o lucro pode mudar o pl agora olha lá o que a gente vê também o roi tá muito bom tá em 34,40 por cento acima volta pra cá cima de 15 por cento considero bom que que é o roi a empresa fala vou investir aqui 500 mil em máquina só que ela tem um retorno positivo que veio 800 mil de roi tá certo roi positivo ganhou aí 300 mil agora se vier abaixo dos 500 mil o retorno não foi bom ela perdeu o dinheiro o roi aí da empresa em 34,40 e o pvp está em 2,07 meu amor você que caiu aqui não sabe o que é p sobre vp que é como a gente fala de maneira simples é o preço da ação sobre o valor patrimonial quanto que aquela empresa tem de patrimônio de fato abaixo de um a gente fala que está descontada quando está acima de um a a gente fala que está cara segundo esse indicador tem que avaliar a empresa como um todo e se estiverem um ação está com preço justo ok olha lá o que a gente vê nos últimos 12 meses também a empresa pagou o dividend yield de 17,61% é um dividend yield nos últimos 12 meses maior do que a taxa selic agora vamos dar uma olhadinha nesse gráfico o que que a gente vê a empresa ela tá ali né nessa faixa olha só pela linha amarela teve um bom pagamento não é ter um pagamento maior mas tá sempre ali pagando bonificando os acionistas olha só pela linha amarela que a gente tá aí e agora vem a pergunta carol quanto rende 500 reais investidos na metal leve a conta é fácil coloca pra mim na tela para ficar mais fácil meu menino de ouro olha só vamos pegar aí os dividendos pagos nos últimos 12 meses tá gente e fazer vezes 500 que é o dinheiro que a gente vai ter aí vai fazer um investimento 500 vezes 17,61% que foi aí né o dividend yield da 88,01 reais de rendimento volta para cá em um ano você teria esse dinheiro de volta aí ganhando dividendos sem fazer nada você já investiu né católico quando a gente fala sem fazer nada é depois seu investimento cai tranquilamente e lex pra você e agora vamos a nossa segunda empresa que é ela igual ao 4 vamos falar um pouquinho na tela quem essa empresa primeiramente a metalúrgica gerdau s a é uma empresa brasileira de participações possuindo controle da gerdau s a que é uma das maiores companhias do mundo em exploração e produção comercial dos produtos volta pra mim que a gente sabe metais ferro aço e outros metais gerdau que é muito conhecida tem mais de 100 anos de história recicladora é uma empresa muito consolidada agora vamos saber o resultado bota pra mim aí na tela metalúrgica gerdau igual 4 lucro salta 26 por cento no segundo tri a 4 chega aí a 4,3 bi tá gente volta pra cá teve um avanço de 26 por cento do lucro líquido né a gente chegou aí eu falei a 4,3 bilhões teve um aumento de 26 por cento comparando aí no mesmo período do ano anterior a gente sabe que nós estamos no ano bom para as commodities a gente teve um bom aí né de ferro aço enfim petróleo e a gerdau acaba tendo uma alta com isso né a gerdau que vem se posicionando bem e mas a gente sabe também que as commodities são apresentadas por ciclo elas são né cíclicas não é um setor tá gente preste atenção em mim a gerdau é uma ótima empresa mas não é um setor tão resiliente que fica sempre ali né menos volátil como o setor elétrico vamos dar uma olhadinha agora nos indicadores fundamentalistas da metalúrgica gerdau coloca aí pra mim na tela katochi olha lá meu menininho de ouro indicadores da da goal 4 a empresa está aí com pl 2,11 a gente é um bom pl pvp de 0,71 volta para cá lembra que eu falei que o pvp abaixo de 1 mostra que a empresa está com ação barata 0,71 ou seja está tem um desconto pelo valor patrimonial que a gerdau que a metalúrgica gerdau apresenta olha lá o roi de 33,85 por cento é um indicador muito bom o roi que tem 29 vírgula 17 por cento também um rock e um roi bom agora pessoal volta para mim dividendos como será que são os dividendos lembrando dividendos dinheiro no bolso da gerdau põe aí na tela pra gente ver pagou um dividend yield aí olha gente de 21,52 por cento nos últimos 12 meses de uma paulada aqui na selic agora é de é recorrente olha lá a empresa apenas em 2005 e 2016 não pagou dividendos a gente mas olha só tem aí um pagamento de dividendos teve um boom como eu falei aqui né 2021 e atual então lembrando como eu falei é uma empresa cíclica volta pra cá carol não é recomendação de compra olhe bem pra mim não é recomendação de compra a gente traz aqui fatos as empresas para que você avalie e lembrando carol mas a rentabilidade é a mesma sempre não porque rentabilidade passada não garante a rentabilidade futura a gente olha ali a empresa estuda por cinco anos então cuidado porque não é garantida é impossível que você saiba a rentabilidade de certos ativos quanto eu teria com 500 reais investidos ali na igual 4 foi na tela catóxinho essa conta pra mim olha lá 500 reais a mesma conta que a gente falou nos últimos 12 meses rendeu aí 21,52 por cento de dividend yield isso é igual a cento e sete reais e 60 centavos volta pra mim você ganharia de dividendos cento e sete reais sem depois que você investiu sem fazer nada tá gente isso eu tô falando sem você ter que ficar investindo o tempo todo mas quanto mais você investe mais você ganha então sempre que você for começar meu amor não desista seja persistente coloquei ali carol 500 reais por mês um outro mês se compromete em colocar um investimento no outro mês compromete a por mais ou menos mas tenha constância disciplina que pra acumular patrimônio você vai precisar disso agora sim catóxinho antes de ir pra terceira empresa eu quero pedir o seu like meu amor porque o seu like é muito importante para mim você vai fortalecer meu canal eu venho aqui forma de gratidão a gente fica horas e horas estudando seja a hora que for pra trazer conteúdo pra você então eu peço só o seu like para que o youtube entenda que você gosta do meu conteúdo certo certo menininho certo agora vamos para a nossa terceira empresa que é ela é a marfrig a marfrig global foods s a é uma multinacional do setor de alimentos especializada em carne bovina atua nos segmentos de food service varejo e processamento a marfrig é a segunda maior produtora de carne do mundo e que está sediada na cidade de são paulo volta para mim essas empresas são de quem catóxia é do brasil ziu ziu que orgulho do brasil das empresas e dos brasileiros o brasil incrível resultado da marfrig na tela marfrig vê lucro mais que dobrar no segundo tri de 2022 para 4,250 bi empresa anunciei dividendos de 500 mil ou seja volta pra cá quase que dobrou olha lá 4,255 bi é muita grana né catóxia é muito bi então quer dizer empresa veio aí com bom resultado agora indicadores vamos falar os indicadores da marfrig coloca pra mim aí na tela o que que a gente vê um pl de 0,98 tá gente isso é um excelente pl tá com pvp descontado em 0,94 um roi bom de 95,91 por cento e o roi que de 16,31 por cento volta pra mim carol eu não sei os indicadores eu não sei o que significam não tem problema meu amor esses aqui esses indicadores que eu trago eu expliquei pra você lá na primeira ação então volta o vídeo e confere com calma agora será que esse dividendo é recorrente põe pra mim que a gente vê aí nesse gráfico da linha amarela olha lá pagou nos últimos 12 meses como eu falei um dividendo de 25,98 por cento agora pagou dividendo de bom mas eles não são recorrentes como a gente vê aí no gráfico volta pra mim atenção você que vê dividendos mas dica pra você não olhe só os dividendos pagos da empresa certo avalia empresa empresa é boa você acredita na empresa você acha que a empresa tem crescimento pode crescer valorizar atenção aqui e não é recomendação de compra tá meu amor a gente traz aqui o que os analistas né os investidores falam mas isso não quer dizer que você precisa comprar avalie para que você depois não compre algo que você não gosta que você não sabe o que empresa olha pra mim eu tô falando isso porque eu conheço muitas pessoas pessoas que compram uma empresa e não sabem o que se trata não sabem nada da empresa porque ouviu o amigo amigo cuidado pode cair numa cilada e agora quanto renderia 500 reais na marfrig vamos dar uma olhadinha coloca essa conta para mim na tela meu menino olha lá se eu tivesse investido 500 reais eu faria 500 vezes 25,98 que seriam aí os últimos 12 meses de dividend yield daria 129 reais e 90 centavos espero que você tenha gostado desse vídeo comenta aqui embaixo pra mim você já investe em alguma dessas empresas você gosta desse tipo de vídeo compartilha sua opinião meu amor é muito importante pra mim pra que eu saiba os todos os conteúdos que eu tenho que trazer aqui que vocês gostam de assistir e lembrando tá na descrição atenção o link a comunidade lindo andré eu vivo de dividendos uma comunidade que vai te ajudar muito a investir como começar como se tornar um investidor avançado ganhar dinheiro ter rentabilidade e investindo com tranquilidade de uma forma simples com uma forma que você vai saber ali o mapa da liberdade financeira que é o que eu mais quero pra você certo meu amor por hoje é só fique com deus eu sempre falo vou brasil vou em brasileiros eu te vejo no próximo vídeo